Hoje falaremos sobre um filme nacional chamado O Homem que Parou o Tempo, dirigido por Ilnando Mendes e conta com a maravilhosa atriz Camila Márgila. O enredo é sobre um rapaz programador que mora em um apartamento no Rio de Janeiro e que anda perdidamente estudando e bolando um plano para poder parar o tempo. Esse filme me deixa encantada pela simplicidade, simplicidade de cenas e de diálogos também. Conta com diálogos clichês sobre o tempo, o aqui e o agora, mas não sei vocês, tem uns clichês que me movem. Acho a experiência cinematográfica desse filme interessante, pois através das cenas frias e dos planos sequências ele consegue mostrar um Rio de Janeiro escuro, frio, melancólico e vazio, completamente diferente daquela imagem de calor, praia, extrema felicidade e pessoas saradas se exercitando na praia. Essa ambientação consegue nos passar de forma clara, como o personagem principal vê a sua cidade enquanto anda por ela. O personagem tem um plano na sua parede, provavelmente um estudo sobre o tempo, desde cálculos matemáticos a poesias temporais. Percebemos o passar do tempo com o aumento dessas anotações, assim como as garrafas vazias de água com o toque de celular perturbador naquele lugar silencioso. Eu gosto da cena dos pés, na cama, na imaginação, nos sonhos com o mar. Entre uma cena e outra, ele conversa sobre o que há o tempo com aqueles que cruzam seu caminho ou invadem sua casa. Numa dessas conversas, ele chega à conclusão que o porteiro é aquela pessoa parada no tempo, que espera por aqueles que nunca tem tempo de esperar nada. Então chegamos a esse ponto, eu tenho alguém que espera as coisas por mim. Numa outra conversa, muito mais clichê que essa, ele tenta explicar a uma mulher do acaso que a gente não sabe mais aproveitar o tempo, que ninguém mais sabe estar presente e que o mais perto que podemos chegar de parar o tempo é estar apaixonado. O que importa é o ali, o olhar, o beijo, o toque, o cheiro. É esse sentimento que te faz esquecer o passado e o futuro, ele pouco importa. O personagem, aparentemente, tem muito medo do mar, medo da água. Mas ao mesmo tempo percebo que cada vez mais garrafas vazias de água inundam o cenário precário do apartamento. Talvez seja isso que ele tenta entender. Que medo é esse? É desejo? Pode ser mesmo desejo, mas... O que é estar parado no tempo? Ou parar o tempo? Esse tempo importa ou ele só te consome? Não sei, mas parece que estamos sendo sugados para um modo de vida cada vez mais veloz. As notícias são instantâneas, as mensagens são instantâneas, as transferências bancárias, as amizades, os cancelamentos, a fama, a comida, os amores. O desejo é instantâneo. Estamos cercados pelo ritmo acelerado e, muitas vezes, sem possibilidade de fuga ou escolha do que fazer com o seu próprio tempo. Aqueles que vão devagar correm um risco. O risco de apagamento, de suicídio social. Mas, enquanto isso, o tempo só se desdobra, se desorganiza. E, como diz o porteiro, o tempo é um jogo. Um jogo cruel. Ou você está dentro, ou você está fora. Ou você está dentro, ou você está dentro, ou você está dentro.